Como a gente viu na reportagem, o governador Pedro Taques tranquilizou o comércio dizendo que 92% das empresas não devem contribuir com o fundo. E para falar mais sobre este fundo de estabilização fiscal, a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Fazenda do Estado, Rogério Galo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Estamos à disposição. Secretário, antes de entrar no assunto do fundo de estabilização fiscal, vamos abordar lá a questão dessa negociação do governo com o Banco Mundial. Uma questão aí que se transformou numa grande polêmica na semana passada foi a informação de que em 2018, por uma exigência do Banco Mundial, o governo não iria pagar a RGA, a Revisão Geral Anual dos Servidores, este ano. teve uma entrevista do senhor aí no final de semana, o jornal A Gazeta, que colocou essa questão de uma outra forma. Vai se pagar a RGA, então? Lúcio, a negociação com o Banco Mundial é fundamental para o ajuste fiscal do Estado. Nós temos, nesse ano, que pagar 75 milhões de dólares para o Bank of America, que é o banco americano cuja dívida foi dolarizada do Estado com esse banco lá em 2012. Do governo anterior. Do governo anterior e tem mais cinco anos para frente, existe ainda um saldo em torno de 350 milhões de dólares para ser pago. O problema é que nós temos hoje um fluxo de caixa muito comprometido e uma parcela dessa de 120 milhões de reais no primeiro semestre e outra no segundo semestre, no momento de crise, de fato, nos cria muitos problemas. Há uma alternativa de um Banco Mundial com juros subsidiados, um terço do juro que é pago para o Banco americano, o Bank of America, o Banco Mundial daria esse desconto de nós pagarmos apenas um terço do valor que é pago hoje. Hoje é 5%, como o Banco americano, nós pagaríamos em torno de 1,5% e alongaríamos a dívida para mais 25 anos. Então, quer dizer, teríamos um alívio no caixa de forma imediata. Para isso, existem alguns componentes que o Banco Mundial, como é um banco de desenvolvimento, que ele se aplica a todo e qualquer empréstimo que ele faz. E, nesse caso, há um componente fiscal e um componente ambiental do Banco Mundial para Mato Grosso. No componente fiscal, um dos pontos que se coloca e que já foi satisfeito e o Banco Mundial gostou muito foi a PEC de gastos. Você, para os próximos cinco anos, tem um limitador para o crescimento da despesa pública primeiro. Na PEC de gastos, garante o pagamento da RGA. Isso. Esse é um primeiro ponto. Quer dizer, para os próximos cinco anos, o Banco Mundial concorda que nós teremos, então, uma responsabilidade fiscal. As nossas despesas só crescerão pela variação da inflação. Não estarão, portanto, crescendo na mesma dimensão que crescem as receitas. Por que nós temos que fazer isso? Exatamente para sobrar recursos para a gente cobrir o déficit hoje que o Estado tem. O Estado deve R$ 3 bilhões. E aí tem um caso diferente. O senhor falou em déficit. E tem lá o problema da previdência e do funcionalismo. Aí já é uma exigência do Banco Mundial de aumentar essa alíquota de 11 para 14? Aí, esse é o primeiro componente do ponto de vista fiscal, é o controle do gasto público. Isso a PEC de gastos, aprovada, garante. Nós temos um problema também previdenciário. Para você ter uma ideia, em 2014, a Fonte 100, que é alimentada, que é o Caixa do Estado, alimentado com tributos por todos nós que somos cidadãos, arcou com R$ 450 milhões. No ano passado, foram arcados pela Fonte 100 em torno de R$ 1 bilhão. E daqui a três anos, Luz, esse valor chegará a R$ 3 bilhões de dinheiro de impostos que será usado para pagamento de servidores públicos na sua aposentadoria. Então, é um problema fiscal muito grave. E o Banco Mundial coloca, de fato, que nós temos que adotar providências que sejam estruturantes. Uma das, mas ainda insuficiente, é aumentar a alíquota previdenciária de 11 para 14%. E aí, o do Estado seria de 22 para 26%. Isso geraria para o Estado em torno de R$ 100 milhões adicionais por ano. Não cobriria o déficit. E nós teríamos que estruturar ainda ativos, fundos, para que isso seja feito. E nós teríamos, então, a condição de dar um novo caminho, um caminho mais alentador para o rombo aí na Previdência do Estado. É importante deixar claro, isso não ameaça nenhum direito de qualquer servidor público que vá se aposentar. A nossa preocupação, que deve ser uma preocupação também do servidor público, é se o Estado terá esses R$ 3 bilhões daqui a três anos para arcar com essa aposentadoria complementar. Sobre a RGA, se você me permite, não há nenhum apontamento específico sobre o não pagamento da RGA. Isso eu deixei muito claro. O Banco Mundial não faz um apontamento nesse sentido. O que fala o Banco Mundial é que o Estado tem que ter condição de pagamento, que é um item aferido, inclusive, pela Secretaria do Tesouro Nacional. E Mato Grosso hoje não tem condição de pagamento. Por quê? Todas as nossas despesas atuais, elas são insuficientes se tomar por base as nossas receitas correntes. Você está dizendo, então, que não vai pagar a RGA, é isso? Nós temos que trabalhar, e é isso que eu disse no final de semana e reitero aqui. Nós vamos trabalhar todos os dias, todos os dias, para pagar a RGA. Hoje não tem esse dinheiro, não pagaria hoje. Não, em abril, só para você ter uma ideia, nesse ano nós temos três parcelas. O total das três parcelas são R$ 600 milhões. A situação do Estado hoje, para chegar até o dia 10 de março, para pagar a parcela do Bank of America, nós não teríamos recursos. Essa é uma realidade do Caixa e está sendo exposto de forma muito transparente. Porém, estamos adotando providências no campo da receita pública, no combate à sonegação, e também propondo um fundo de estabilização fiscal. Isso é importante deixar claro, para que nós tenhamos condição de honrar com todos os compromissos. Não só os compromissos com os servidores públicos, que são prioritários, mas também compromissos, e aí é importante dizer, com fornecedores do Estado. Aí nós temos compromissos com hospitais regionais, com os filantrópicos, que devem ser honrados. Agora, secretário, o senhor falou do fundo, da importância, explicou o porquê. Depois o senhor vai explicar melhor para a gente como vai funcionar o fundo. Mas a PEC do teto de gastos, ela já viria a salvar, já seria uma salvação para o nosso Estado. E por que agora mais uma taxação, vai ter uma criação de um fundo? Quer dizer que o Estado, a PEC não foi suficiente para isso? Uma PEC foi tão cobrada para que fosse aprovada? A PEC, ela não era suficiente. Ela era imprescindível naquele momento. Porque ela projetou para os próximos anos um crescimento do gasto público, com base na avaliação da inflação. Só que o nosso problema hoje é de liquidez. Falta dinheiro hoje. Só para citar um exemplo, acho que vale o exemplo aqui. Nós arrecadamos no mês passado, em janeiro de 2018, R$ 1,2 bilhão. R$ 1,2 bilhão, nós repassamos em torno de R$ 450 milhões para os municípios e do Fundeb, que é dinheiro que não pertence ao Estado. Ficaram então R$ 750 milhões. Desses R$ 750 milhões, nós pagamos os duodécimos dos poderes, em torno de R$ 220 milhões. Isso já caiu então para R$ 530 milhões. Tirando a parcela da dívida que nós pagamos, ainda a União, não foram todas as dívidas que foram renegociadas com a União, em torno de R$ 70 milhões. Então, de R$ 520 milhões, a gente ficou com R$ 450 milhões. A folha líquida que o Estado paga é exatamente esse valor. Exatamente o valor que restou das receitas de janeiro de 2018. E eu não mencionei aqui, depois do pagamento da folha do Executivo, nenhum grupo de despesas do custeio. Aí eu estou a falar das locações de viaturas policiais, de combustíveis, de pagamento para os hospitais, hospitais filantrópicos. Enfim, as despesas com energia elétrica, água, telefone das unidades do Estado. Enfim, nós não conseguimos chegar no grupo do custeio. É por isso que no ano passado, há um déficit, só no ano passado, de restos a pagar, na casa de R$ 1 bilhão, que acaba pressionando o nosso fluxo financeiro desse ano. Para que isso seja possível, nós precisamos de ou reduzir despesas de forma imediata, mas todas as despesas já estão no seu limite, o Estado já cortou no seu custeio. Isso é cortar, de fato, a máquina pública, nós cortamos em 40% já. Então, a proposta é que nós criemos, já que na despesa, no campo da despesa, já cortamos o máximo que poderia ser cortado, é um fundo para que nós permitamos, no curtíssimo prazo, que nós tenhamos dinheiro para pagar, sobretudo, aqueles fornecedores do Estado, que são fornecedores frequentes e que estão, às vezes, até há seis meses sem receber. Nós temos um problema, claro, conforme eu expliquei, de fluxo de caixa. Nós não conseguimos chegar no grupo de custeio da máquina pública, que é aquilo que toca mais sensivelmente ao cidadão, citando na saúde os hospitais. Mas também não conseguimos chegar, nem pensar nos investimentos, com dinheiro, obviamente, da fonte sem, que é dinheiro do Caixa Único do Estado. Secretário, esse fundo aí, o governo já anunciou, que pretende fazer um aporte de R$ 500 milhões, num período de 12 meses. Vai pegar dinheiro de quem? Vai pegar dinheiro dos poderes, do agronegócio, vai ter taxação lá nos beneficiados de incentivos fiscais, é por aí? É. E tem que ser aprovado pela Assembleia? Isso. É um fundo, ele tem um projeto de lei que está sendo construído. É importante deixar claro que ele ainda não está fechado. Nós, no final de semana, concluímos o trabalho, o levantamento. Hoje já tem lá um diagnóstico bem claro do que tem que compor esse fundo. Ele é basicamente composto sobre os incentivos fiscais. Todas aquelas empresas, excluídas as empresas que são optantes pelo simples, o que o governador disse agora há pouco, quer dizer, 92% das empresas, que são aquelas que faturam anualmente até R$ 4,8 milhões. São os pequenos empresários. Pequenos e médios empresários, esses ficam de fora. Eles não estarão, então, não comporão o fundo de estabilização fiscal. Quem fatura acima de R$ 4 milhões vai ser taxado. Quem fatura mais e tem incentivo fiscal, é importante deixar claro, e tem incentivo fiscal, ele vai contribuir com um percentual sobre aquela parte que ele deixa de recolher para o Estado. É a parte que o Estado incentivou. Sobre esse valor que ele deixa de recolher, ele vai ter uma incidência de uma alíquota, de um valor, e esse dinheiro virá para o Fundo de Estabilização Fiscal. Existem vários setores que serão aí atingidos, né? E por isso que o governador está promovendo um diálogo, já começa agora à tarde, inclusive, com todos os setores, expondo a situação financeira do Estado. Um Estado chegar a uma situação de enorme fragilidade fiscal, não é bom para ninguém. Quer dizer, um Estado que tem a condição de adimplir com as suas obrigações, é um Estado saudável que gera receita num círculo virtuoso para todos. E nos poderes. Nesse aspecto, nós vamos trabalhar, então, isso é importante deixar claro, com aqueles que têm incentivos fiscais, que faturam ao ano mais de 4 milhões e 800 mil reais, que são, portanto, as grandes empresas que têm incentivos fiscais que contribuirão com um percentual sobre esses incentivos fiscais, sobre o valor que eles deixam de recolher para o Estado. Não é algo fechado, será dialogado com todos os setores, com os deputados e encaminhado à Assembleia Legislativa em regime de urgência. Secretário, só para a gente encerrar, o nosso tempo já acabou. Qual seria o percentual aí que os poderes teriam que contribuir com esse fundo? Fica naqueles 20% que o governo já tinha falado ou não? Os fundos, eles não contribuem. Esse é um fundo de receita. Os poderes, eles estão no campo da despesa, daquilo que o Estado repassa para eles. Portanto, na verdade, ali, o que nós estamos dialogando com os poderes é em redução de gastos. Redução de gastos. Assim como o Executivo está reduzindo gastos, se é possível também aos poderes reduzirem gastos e diminuírem a pressão sobre o caixa do Estado. Essa é a discussão com o poder. Então, os poderes, eles não vão compor o fundo. Nenhum recurso dos poderes compõe o fundo. O fundo é basicamente composto por recursos que virão de empresas que têm incentivos fiscais com o Estado. O governo vai querer alguma coisa daqueles recursos do FUNAJURES, lá do Poder Judiciário, que são de 500 milhões ou não? Não. São dois fundos diferentes. O FUNAJURES é um fundo vinculado ao Poder Judiciário. O Estado não pode sequer fazer qualquer ingerência sobre esses recursos do FUNAJURES. Como eu disse, esse fundo de estabilização fiscal, ele é composto com recursos incidentes sobre os incentivos fiscais das grandes empresas, que vai ser resultado de um grande diálogo com a sociedade, com o segmento e também com a Assembleia Legislativa. Nós não vamos mexer no FUNAJURES em relação a esse fundo de estabilização fiscal. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, Lúcio. Esse debate é absolutamente fundamental. Obrigado pelo espaço. Obrigada, secretário. Obrigado, Lúcio.